Música Foi realizada na noite de ontem no Polo Esportivo em Pirapora a formatura do ProERD. Mais de 900 alunos do quinto ano receberam o diploma do programa, que tem como objetivo de prevenir o abuso de drogas e a prática de atos de violência entre estudantes do ensino fundamental. Confira. A TV Rio veio conferir a formatura do ProERD, o programa da Polícia Militar que todos os anos formam centenas de crianças e tem como objetivo de mantê-las longe das drogas. O programa educacional de resistência às drogas tem como objetivo prevenir o abuso de drogas e a prática de atos de violência entre estudantes do ensino fundamental. O principal benefício é trabalhar com a forma preventiva, trabalhar as crianças de maneira tal que elas possam conhecer o que é o mundo das drogas, conhecer o que é o mundo da violência e evitar todos esses males que a própria sociedade criou. Falar em ProERD é um combate de prevenção às drogas, onde nós estamos junto com a Polícia Militar educando os jovens e as crianças para evitar no futuro que eles entram na marginalidade e consecutivamente no mundo das drogas. O programa é um plano de estudos desenvolvido com o auxílio de material didático que oferece estratégias preventivas para a comunidade escolar e potencializa a participação da família na vida escolar e social das crianças. Então o ProERD é esse momento das crianças emadurecendo, aprendendo que existe o sim e que existe o não. E que os dois, sim e não, são muito importantes de aprender e, sobretudo, de praticar e de viver. Por isso, eu fico feliz que as nossas crianças em Pirapora estejam aprendendo esse equilíbrio e, sobretudo, estejam aprendendo a dizer não, não para as drogas. Durante a formatura, alguns parceiros foram homenageados e ocorreu a premiação do concurso de redação. Todos os prêmios que nós recebemos são de colaboradores que nos auxiliam para desenvolver o programa. O ProERD este ano formou 950 alunos do quinto ano.